Movimentava meio parado, você não pegou uma corrida que presta, aí de repente toca aquela corrida dos sonhos no seu app da Mamãe Uber. Essa corrida aqui galera, de R$ 166,70, categoria Uber Black da Mamãe Uber, com mais R$ 6,00 incluído de preço dinâmico, nota do passageiro R$ 4,90, para você ir buscar lá no aeroporto internacional de Guarulhos, lá no estado de São Paulo, com destino a Barueri, 52 km e quase 2 horas de viagem. Será que vale a pena para você motorista de aplicativo fazer essa viagem aqui? E que a vida de motorista não é fácil galera, todos nós sabemos, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos. E de vez em quando galera, toca aí umas pérolas, principalmente para a galera aí do Uber Black, a categoria mais cara da Mamãe Uber. Cuida dessa aqui galera, pagando aí mais de R$ 3,00 o quilômetro rodado para o motorista ganhar R$ 166,70, um bruto, para rodar aqui praticamente 2 horas. Agora véi, 52 km para o cara rodar quase 2 horas, outro trânsitozinho da Molesta, lá em Barueri, com destino a Barueri, saindo de Guarulhos com destino a Barueri, lá no estado de São Paulo. Meu irmão, acaba rodar 52 km para 2 horas, negócio cruel hein? E com esse trânsito aqui galera, infernal, que é lá no estado de São Paulo, Será que valia a pena você fazer essa viagem aqui ó? Ainda bem que está pagando aqui mais de R$ 3,00 o quilômetro rodado. Mas será que mesmo assim, vale a pena para o motorista? Você motorista, faria essa viagem aqui ó? Deixa aqui no seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, tamo junto. E até o próximo vídeo, é nóis, valeu, compartilhe! E aí E aí